Bom, Rubinho, o que aconteceu na data de ontem foi algo muito triste. Uma mãe, ela tem três filhos. Ela tem uma filha mais velha, 19 anos, uma menina de 10, e uma menina que completou recentemente 14 anos. E essa menina é especial. A mente dela não é exatamente uma menina de 14 anos, ela tem essas limitações. A menina, inclusive, ela frequenta a pai e tudo. O que ocorre? A filha mais velha dela, 19 anos, quando ela tinha uns 10 anos, ela comentou com a mãe que o padrasto tentou algumas coisas com ela. A mãe até não acreditou. Aí a mãe, nessas mudanças de cidade, com a pessoa que trabalha, essa menina mais velha até ficou com os avós, num dado momento. E agora, ela com 19 anos, ela veio para morar com a mãe. E aí ela notou uma situação, era para ela estar trabalhando, mas naquele dia ela estava de folga. E o que aconteceu? Ela estava dormindo num beliche, coberta, ela não é uma menina muito grande, ela percebeu que o padrasto pegou a irmã, de 14 anos, em especial, levou para um quarto e trancou a porta. Ela começou a ouvir alguns sons, ela achou muito estranho, e ela procurou a mãe e falou, ó, mãe, eu acho que está acontecendo alguma coisa de errado aí. A mãe, juntamente com a filha, dessa vez ela acreditou na filha, ela falou, ó, espera aí, essa menina de 14 anos era uma menina muito amorosa, ela abraçava, ela dava beijo, de acordo com a mãe. E nos últimos tempos, a menina começou a se tornar mais arredia, ela não queria mais abraço, não queria beijo, a menina começou a ter um comportamento diferente do normal dela. A mãe uniu os dois fatos, o testemunho dessa filha, mais o comportamento que mudou da menina que é especial. Ela conseguiu baixar um aplicativo, um celular, colocou, fez uma arapuca, por assim dizer, e falou, ó, não, vamos ver se é verdade isso daí. E qual foi a surpresa dela? Que ela acabou tendo um... Que era verdade, ela viu as imagens, e as imagens não tinham dúvidas. Ela inventou uma história para o marido, que eles precisavam, tinham que acertar uma... Era um carrinho de lanche ali na área central, pagar um lanche que ele tinha ficado para trás, para pagar. E ela se aproveitou o momento que o marido se afastou para olhar. E lá na praça, ainda que ela viu a imagem, na verdade, e quando ela viu, ela bateu um desespero nela. Foi uma coisa que ela, no final, não queria acreditar. Ela catou o filho de 10 anos, a menina que é especial, trancou o carro, saiu correndo para a delegacia. Quando ela chegou na delegacia, ela pegou, falou com o pessoal da Polícia Civil, eles pediram o apoio da guarda. A gente saiu, a gente chegou na praça, que eu vi o vídeo, na hora que eu vi o vídeo... Ah, rapaz, aí eu vou falar para você, foi difícil. Eu também fui tomado de uma... Ah, sei lá, uma ira, sei lá, um momento de raiva. Vou voltar com você. Teixeira, na hora que você viu a imagem, o que aconteceu? Ah, Rubinho, é chocante. Ao mesmo tempo que você se emociona, você é exatamente o que ele falou, você é tomado por uma ira, por uma raiva, e você quer, a qualquer custo, localizar, buscar e entregar ali para o delegado para que seja feita a justiça. Aí você tomou a arma, você viu a informação, a mãe desesperada, como é que foi a partir daí? Olha, aí foi um empenho não só da nossa viatura, com várias viaturas, porque a gente chegou na praça e ele encontrou ele. Eu entrei no banheiro, eu redei a praça, não achei, ele não estava na praça naquele momento. Aí nós corremos, fomos até a casa deles, de repente ele podia ter ido a pé, na Cidade Nova, não era tão longe, ele não estava lá, fizemos o caminho inverso que ele poderia ter feito para chegar na casa. Tem um grande empenho. Aí a gente falou, vamos tentar voltar na praça. Quando nós voltamos, ele estava zanzando por lá. Falei, ah, eu pulei da viatura, o Teixeira também, e já demos voz de prisão para ele. E ele, por incrível que pareça, ele nega, dizer que não, só que ele não sabia que nós tínhamos visto a imagem. Aí nós tivemos que conduzirmos ao IML, pelo menos que deu a entender para nós ali, que positivo, e a gente até tomou uma iniciativa além, que a gente achou que tinha um tipo de protocolo para esse tipo de caso, que não é só questão do IML, configurar ou não, a materialidade do fato. Deu positivo? Olha, eles não falam para nós, mas eu consegui perceber ali em bastidores tipo um positivo do pessoal ali do balcão, que tinha dado. E aí a gente tomou uma iniciativa a mais, porque ninguém falou isso para nós. Ele falou, Teixeira, a gente não pode agora encerrar a ocorrência aqui. Aí nós tomamos a iniciativa de levar ela no hospital. A mãe tem até medo, tomara que não, tomara que não, mas a mãe tem até medo da menina poder acabar engravidando, porque a menina não andou ouvindo a menstruação dela, as regras dela, e a mãe estava preocupada com isso. Andou tendo uma menina tendo enjoo, é difícil, é difícil. E aí ficou, agora, pelo amor de Deus, a gente torce para que não. Mas aí o doutor Marcelo tomou as iniciativas, vai mandar, parece que hoje a menina ia para o hospital dia, vai ter um acompanhamento do conselho tutelar e tudo.